Olá, segundo ano mais uma vez, nossa segunda aula de hoje de ciências desta mesma segunda-feira, 28 de dezembro. Eu peço então que você pegue seu livrinho de ciências e também o seu caderno, pois na nossa aula utilizaremos estes dois materiais, além do seu estúdio que vocês já pegaram desde a nossa primeira aula. Nós temos uma correção para fazer no livro da última atividade que foi para casa e vocês realizarão também uma atividade no caderno de classe. Para casa vocês farão ou no caderno de desenho ou você faz diretamente no seu de ciências. E o nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre recursos naturais e suas utilidades. Nós vamos aqui aprender algumas coisas sobre os recursos naturais e todos aqueles benefícios que eles podem trazer para os seres humanos. Combinado, minha gente? Então vamos começar pela correção da sua tarefa de casa, que foi exatamente na página 176. Abra seu livro de ciências, página 176. Essa tarefa que eu passei foi segunda-feira passada, na última aula de ciências que nós tivemos, onde conversamos sobre prevenção de acidentes. Vamos esconder? Página 176. Reescreva as frases incorretas, deixando as corretas. Mas que frases? As frases do terceiro quesito da página anterior, que foi a 175. Voltando aqui à página na 175, vocês marcaram aqui o X da correção que nós fizemos, apenas duas alternativas que estavam corretas. Todas as outras estavam erradas. A primeira, atravessar a rua na faixa de segurança. Essa é correta, então não vamos precisar corrigi-la. Mas, brincar com a eletricidade. Isso é correto? Não, não é. E essa é a primeira frase que nós precisamos de corrigi-la. Em vez de dizer brincar com a eletricidade, nós vamos dizer não brincar com a eletricidade. Você vai acrescentar a palavra não na frente. O que é que pode acontecer com as pessoas que mexem com a eletricidade indevidamente? Elas podem receber um choque elétrico, uma descarga elétrica. Isso é muito sério. Brincar com a eletricidade é algo que não devemos fazer. Quando for necessário algum adulto da casa fazer conserto, seja na tomada, uma lâmpada, precisa desligar o registro onde passa a corrente elétrica. É desligado, a energia vai parar ali de circular naqueles fios e aí faz o conserto e só depois é que liga o registro novamente. Mas somente adultos é que podem fazer isso. E tem que utilizar os materiais necessários para se proteger. Certo, crianças? Então, ó, nada de mexer com a eletricidade, hein? É algo muito perigoso. E vocês colocaram esta frase e finalizaram com o ponto final. A próxima alternativa lá do terceiro tem descer uma escada correndo. O que é que pode acontecer com uma pessoa que desce a escada correndo? Ela pode escorregar, pode tropeçar, pode cair, bater a boca, quebrar um braço, machucar feio a perna, quebrar um dente. Isso é muito perigoso. Escadas não são lugares apropriados para brincadeiras. E o que é que você vai dizer? Não descer uma escada correndo. Ou então, simplesmente, descer uma escada devagar, descer a escada devagar segurando no corremão. Também tem essas outras alternativas. Certo? Não esqueça de colocar o ponto final. E a primeira letrinha tem que ser maiúscula. A outra alternativa que precisa ser consertada. Essa de caminhar observando onde pisa está correta. Vocês não vão precisar consertar. E a última alternativa foi tomar remédio sem orientação do médico ou de um adulto. O que é que deve fazer? Tomar remédio apenas com orientação do médico ou de um adulto. Não vai tomar remédio por brincadeira ou porque é doce ou porque você achou lindo. Não. Remédio também é coisa séria. E os remédios podem causar alergias, intoxicações, pois algumas pessoas são alérgicas a determinados medicamentos. Precisa fazer alguns testes para saber se esse paciente tem alergia a alguma determinada substância que contém no remédio. E remédio não é o suco, não é uma água que a gente toma, que pode tomar à vontade. Não é. Remédio também é algo muito sério. E vocês, crianças, nada de ficar mexendo em caixa de remédio. Se você estiver sentindo alguma coisa, alguma dor, dor de cabeça, dor de dente, chame o adulto de sua casa, comunique, informe o que você está sentindo. E aí essa pessoa vai providenciar algo para melhorar essa sua dor, esse seu desconforto. Certo? Então, ó, nada de brincar com remédio. Remédio também é coisa muito séria e pode causar muito mal para as pessoas que tomarem sem orientação médica. Ou então de um adulto. Ok? No quinto, vamos criar uma história em que apareçam atitudes de prevenção de acidentes. Ilustre a sua história. Essa atividade, ela é uma resposta pessoal. Eu recebi de alguns alunos, se não me engano, foram dois alunos que mandaram para mim essa atividade. Eu não lembro de outros. Agora, no momento, eu não me recordo. Mas para você que não compartilhou a foto dessa tarefa, eu preciso que mandem. Estamos em aulas online, precisamos ter essa comunicação. Já que não estamos indo para a escola, alguns alunos não estão indo para a escola, porque estão em casa se cuidando e precisam compartilhar a foto de suas tarefas. Se é online, as tarefas precisam ser enviadas online. Se você estiver indo para a aula presencial, você mostrará a sua professora e aí ela fará a correção. Mas quem está em casa, precisa continuar enviando a foto da tarefa. Eu ainda estou sentindo falta de muitos alunos do segundo ano mandarem a foto dessas tarefas. Tem muita gente ainda que não compartilhou fotos de tarefas anteriores. A da semana passada, a da outra semana, do início de dezembro que ainda não mandaram. Então, tem muita gente ainda com tarefa de casa que está faltando mandar a foto. Tia, eu não estou conseguindo mandar a foto pelo aplicativo. Não está carregando. Envie para a coordenação da escola e a coordenação da escola vai repassar para mim. Aí eu vou saber que você está realizando suas tarefas direitinho, está aprendendo, não está com dificuldades e precisa continuar compartilhando. Certo, gente? É um dever de todo aluno. Você, aluno do segundo ano, é dever seu continuar fazendo suas tarefas e também mandando para mim que eu vou fazer correções e darei orientações também. Certo, turma? Muito bem. Bem, vamos fazer uma pequena recapitulação sobre o assunto passado, onde nós falamos sobre prevenção de acidentes. Que a gente sabe que acidente pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Mas existem algumas medidas que nós podemos tomar, algumas atitudes, para que esses acidentes possam ser minimizados ou então realmente pararem de acontecer. O que é que nós podemos fazer? Alguns cuidados que nós devemos ter na nossa casa seriam com as embalagens. A gente mexe constantemente em embalagens de produtos que compramos, embalagens que vêm da rua e tem uma questão muito importante com a higienização. Certo? Vocês sabem que precisamos higienizar os produtos que pegamos, higienizar as nossas mãos antes de comer. Isso é algo que precisa ser feito com ou sem pandemia. Com o vírus circulando por aí e atingindo muitas pessoas, muitas pessoas sendo contaminadas. Mas, mesmo que não estivéssemos em tempos de pandemia, a higienização das mãos, ela precisa ser constante. Principalmente antes de comer. Não vai comer e aí se higienizar a mão. Você acaba passando micróbios e acaba ingerindo esses micróbios. Ele vai entrar no seu organismo e pode fazer muito mal. Pode causar diarreia e até outras doenças. E um dos cuidados que nós devemos ter com as embalagens de vidro, pois o que é que pode acontecer com o vidro? Ele é frágil, ele quebra. Pode ser que na sua casa tenha algum prato ou outro objeto que seja feito de um vidro inquebrável. Pode ser. Mas, a maioria das embalagens de vidro, desses utensílios que nós usamos em casa, eles quebram com muita facilidade. Até mesmo você lavando na pia da casa, se cair, escorregou por causa do sabão, por causa do detergente, até isso pode acontecer do vidro quebrar. E com embalagens de vidro, como elas são frágeis, tem que ter esses cuidados, porque vidro corta e é um corte feio, não é nada legal receber um corte de um vidro. Então, crianças, nada de brincar com embalagens de vidro. Se você precisar pegar alguma, a pedido de alguma pessoa aqui, vá lá pegar alguma coisa para mim, tenha muito cuidado. Não vá correndo, vá devagar, porque vidro, se quebrar, pode cortar sim. É um corte bem feio. Remédios também, como nós falamos agora há pouco. Nada de brincar com remédio, que remédio é coisa séria. Objetos cortantes, tesouras e outros objetos que vocês conhecem. Até nas atividades de arte ou outra atividade onde vai manusear tesoura, eu sempre digo, usem tesoura sem ponta, porque tesoura pode cortar sim o dedo, pode até acabar beliscando seu dedo, vai sair sangue, vai arder, e aí não vai ser nada legal. Com fogo também, nada de brincar com fogo, que pode causar queimaduras sérias. E a sua pele vai arder, vai queimar bastante. Aquela pessoa que recebeu fogo pelo corpo, que acabou se queimando, causa muita dor, muita mesmo. Eu já acabei me queimando quando criança e é dolorido. Então, se você já acabou encostando em algo quente, até numa panela mesmo, que também tem que ter muito cuidado, viu, crianças? Panela quente no fogo, água quente, óleo quente na hora de fazer as frituras. Fiquem distantes dessas panelas do fogão quando estiver cozinhando, quando o fogão lá estiver cozinhando a comida. Porque água quente também, viu, causa queimaduras graves. E aí vai precisar ir para o hospital, tomar umas medicações. Então, muito cuidado com isso. Com eletricidade, como nós falamos, e também com o chão molhado. Piso molhado é escorregadio, sim. E a gente pode cair, bater a coluna no chão até a cabeça. Isso também é bem perigoso. Pode causar danos severos. Cuidados na rua, com pancada, com pedra. Ao subir em escada em local com janela. Evitem de brincar próximo de janelas, onde não há nenhuma grade de proteção. Também janela não é lugar para se brincar. Tem lugares mais seguros para brincar. Próximo de janela, não. Ao jogar bola. Para quem gosta de futebol ou outros jogos com bola. Rua, onde passa muito carro. Também não é o melhor lugar. Tem que ter muito cuidado também quando for empinar pipa. Para que empinar pipa na rua, onde está cheio de fios elétricos, com os postos? Para que? Não é lugar de empinar pipa na rua. Quando você for à praia, vá de máscara. Quando você for à praia, empina lá na praia. Porque lá tem muito vento. E aí não vai enroscar nos fios. E não vai causar nenhum acidente, nem choque elétrico. Ou então pode causar a queda dos fios. E aí vai acabar com a energia da sua rua. Pode queimar os eletrodomésticos e também é bem perigoso. Outra coisa também. Cuidados com pessoas estranhas. Que eu falei isso na aula passada. Não converse com estranhos. Não dê seu nome. Não diga onde você mora, onde você estuda. Pessoas estranhas não são confiáveis. Pois é uma pessoa desconhecida. Que não é do seu convívio. Então não dê informações nenhuma sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. Onde você estuda. Não dê esse tipo de informações para pessoas estranhas na rua, certo? Se alguma pessoa lhe abordar na rua, querendo lhe oferecer doces, pirulito, confeito. Não aceite. Chame imediatamente alguém, algum adulto, responsável por você. Mas não aceite nada de doce, nada de estranhos. É algo bem perigoso também, tá, crianças? Então, ó, muito cuidado. E esses foram algumas medidas que nós precisamos tomar para evitar, sim, os possíveis acidentes. Muito cuidado onde ser escadas. E também onde se brinca, tá? Para você não se machucar. Aí caso você se machuque, se arranhe, tem algumas medicações que são aplicadas para evitar infecções. Mas vamos conversar hoje sobre recursos naturais. Nós viemos falando, algumas semanas atrás, que esses recursos da natureza, eles existem, sim, e trazem muitos benefícios para nós seres humanos. Porém, esses recursos naturais estão, ó, acabando. E isso pode trazer consequências bem graves para a gente. Pois se os recursos naturais, alguns que não são renováveis, se eles acabarem, acabou. Não tem mais. E aí, como é que faremos? Quando a gente precisar desse recurso. Ouça com atenção a leitura desse texto. Recursos naturais. Os recursos naturais são essenciais para a manutenção da vida, pois suprem as necessidades humanas. Encontrados na natureza, esses recursos podem ser, ou não, renováveis. Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Nós, diariamente, buscamos satisfazer nossas necessidades e, para isso, recorremos ao meio ambiente e ao que ele nos fornece. Contudo, ao longo dos anos, os recursos naturais passaram a ser explorados e utilizados de maneira irracional. E sem o cuidado necessário para a manutenção deles. Entretanto, atualmente, há uma grande preocupação por parte da sociedade, governantes e da comunidade científica, a respeito da preservação dos recursos naturais. É necessário buscar uma forma de suprir as necessidades e promover o desenvolvimento das sociedades de forma sustentável, cuidando da nossa natureza para que esses recursos não se acabem, porque se ele acabar, os que não são renováveis não têm mais volta. Os recursos naturais podem ser alguns, biológicos, hídricos, minerais e energéticos. Os recursos biológicos são vegetais, animais e florestas. Os hídricos, lagos, rios, mares e oceanos. Os minerais são os minérios, rochas, areia, argila e carvão. Já os energéticos, luz solar, vento e água. Viram quantos recursos naturais nós temos e de diversos tipos? O que são? Os recursos naturais são os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Nós que somos seres vivos. Esses elementos são úteis no dia a dia, fornecem alimento, energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano, ou seja, no dia a dia que vai passando. É importante dizer que esses recursos não estão distribuídos de forma homogênea no planeta. Portanto, há lugares com maior ou menor disponibilidade de determinado elemento. Isso significa que podem existir recursos naturais em que uma parte tenha muito, já em outra parte do planeta Terra tenha pouco. A distribuição não está de maneira igual em todo o planeta. Por isso que tem que ter esses cuidados com esses recursos naturais, principalmente com os que não são renováveis, para que eles não se acabem. Assim, determinadas áreas podem apresentar insuficiência de recursos naturais para suprir as necessidades da população, gerando conflitos entre os indivíduos, como é o caso do petróleo. O petróleo é um recurso natural e ele é bem escuro, bem escuro mesmo. O petróleo foi descoberto nas profundezas lá do planeta Terra, nas camadas mais profundas do nosso planeta Terra. Depois de começar a cavar, formar aqueles enormes buracos e escavações, isso vai se encontrar água, outros minerais, outros tipos de solo, incluindo o petróleo. E o petróleo é utilizado para várias coisas que são feitas aqui no nosso país. Por exemplo, a gasolina é um dos recursos naturais não renováveis, porque se naquela área tem bastante petróleo, o petróleo vem sendo utilizado para fazer plástico, para fazer um monte de objetos e coisas que a gente utiliza para a nossa necessidade. Mas se o petróleo daquela região, suponhamos que aqui em Pernambuco tem uma área com bastante petróleo, e tem, se esse petróleo acabar, ele não se renova, não vai nascer outro petróleo naquele lugar, não nasce. Ele é um recurso não renovável e se ele acabar, acabou. Não tem volta. Por isso que tem que ter esses cuidados ao explorar esse tipo de recurso. Os recursos naturais são também fundamentais para o desenvolvimento econômico. Claro, os recursos naturais são retirados da natureza, já está dizendo o nome, para que as pessoas façam produtos e esses produtos possam ser vendidos. E isso gera, sim, dinheiro para o nosso país. Visto que muitos apresentam viabilidade econômica. Contudo, nem todos esses elementos podem ser utilizados da forma que são retirados da natureza, precisando, portanto, passar por um processo de transformação e beneficiamento para que seja utilizado. Tem coisas que são retiradas da natureza que a gente não vai usar exatamente da forma como foi colhido. Precisa passar por uma transformação, vai fazer alguma extração, ou seja, de óleo, de alguma essência que tenha nele, dependendo do produto para depois ele ser comercializado. Recursos naturais de origem animal e vegetal. Os animais e os vegetais são considerados recursos naturais, visto que nós, seres humanos, nos apropriamos deles para suprir nossas necessidades. Diversas espécies de animais que compõem a fauna estão presentes não só na alimentação diária, mas também servindo como meio de locomoção e no fornecimento de matéria-prima para diversas indústrias, como as têxteis. O setor agropecuário é atualmente um dos mais representativos do mundo em diversas regiões. O beijo acontece com os vegetais. Diversas espécies são utilizadas não só para a alimentação. A vegetação, que também é um recurso natural, ela não é utilizada apenas para a gente comer, como as frutas, verduras e legumes. Não, os vegetais também são utilizados para fazer outras coisas, além da alimentação, como também fornecer matéria-prima para a indústria de transformação, têxtil e indústria farmacêutica, que desenvolvem medicamentos por meio das substâncias fornecidas pelo vegetal. Algumas medicações, alguns remédios, sim, têm extrato feito com coisas da natureza. Alguns são, outros não. Mas aí, a madeira, por exemplo, é bastante utilizada para a fabricação de imóveis e moradias. E as fibras são utilizadas como matéria-prima para o artesanato, os óleos essenciais para a fabricação de produtos de beleza, entre outras utilidades. Tipos de recursos naturais. Os recursos naturais podem ser classificados de duas formas. Recursos naturais. Renováveis e recursos naturais não renováveis. São exemplos de recursos naturais renováveis. A luz solar, os vegetais e o vento. A luz solar é renovável porque ela não acaba. Sempre tem disponível em algumas regiões. Tem mais, outras tem menos. Tem algumas regiões do país, do nosso planeta, que são bastante geladas. Mas ainda assim, elas têm luz solar. E a luz solar, ela se renova. A cada novo dia, essa luz solar se renova. E também os vegetais. Quando a gente planta sementinha, nasce um novo vegetal. E também o vento. O vento também se renova. E aí nós poderemos usar o vento para fazer, sabe o quê? É energia eólica. Essa energia que nós utilizamos para que os produtos que necessitam de eletricidade funcionem, como os eletrodomésticos, a energia eólica, ela é gerada através do vento. Pois é, também é um dos recursos renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza, existindo em abundância. Tem muito. Em abundância tem muito. Normalmente, esses recursos não se esgotam com facilidade devido ao tempo de renovação e sua facilidade de renovação. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para a manutenção da natureza. Quando se refere aqui a homem, significa pessoas de uma maneira geral, tá certo? São exemplos de recursos renováveis. Luz solar, energia solar. O calor emitido pelo sol é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. A captação da luz solar é realizada por meio de tecnologias, como os painéis fotovoltaicos, aquecedores solares e usinas heliotérmicas. Vento, energia eólica, o que eu disse agora. Os ventos são capazes de gerar energia por meio de sua força. Essa energia é chamada de energia eólica, utilizada para a geração de energia elétrica por meio de aerogeradores. Água. A água é o recurso natural essencial à existência humana. Sem ela, nosso organismo não é capaz de sobreviver. Além de utilizada para o consumo humano, a água também é utilizada em diversas atividades da indústria, na agropecuária ou nas atividades do dia a dia, como a limpeza e higiene pessoal. Vegetais. Os vegetais, como já dito, fornecem não só alimento, mas também são utilizados como matéria-prima para diversas indústrias. E os animais estão presentes no cotidiano de boa parte da população mundial, seja na alimentação como matéria-prima para indústria têxteis, entre outros. E a madeira? A madeira é um recurso natural renovável muito utilizado na indústria e bastante aplicada na construção civil. Contudo, a atividade madeireira tem sido feita de forma ilegal em várias regiões, aumentando os problemas ambientais como o desmatamento. Algumas espécies de árvores, sim, estão ameaçadas de extinção, incluindo os animais. Pois, devido ao desmatamento que está sendo feito, o corte das madeiras de forma ilegal, isso pode acabar com a floresta. E as florestas são o lugar onde os animais silvestres vivem. Existe, sim, a extração da madeira que ela pode ser feita. Porém, tem que ter esses cuidados para que essas florestas não sejam totalmente derrubadas, para que os animais não percam suas moradias, e assim, esse recurso natural, ele possa ser renovável. Se plantar, se você colhe, vamos dizer assim, retira uma árvore da natureza para fazer um móvel, por exemplo, planta duas, para que nasçam e que essa madeira não se acabe. E os recursos naturais não renováveis? Uma grande fonte de energia do mundo é o petróleo. É um recurso natural não renovável. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garanta o suprimento das necessidades do ser humano sendo, portanto, uma regeneração lenta. Sendo assim, a utilização desses pode levar ao seu esgotamento, deixando, então, de existir. Acabou. Vamos acabar, acabou. Uma das atuais preocupações da humanidade é garantir a manutenção desses recursos, visto que muitos têm sido utilizados de forma irracional. Quase 90% da energia utilizada no mundo é proveniente de fontes não renováveis de energia. E se esses recursos acabarem, já era. Não tem como voltar. Minérios. Os minérios são elementos encontrados na natureza constituídos de minerais, constituídos de minerais como óxidos e silicatos, e muitos possuem valor econômico, como ferro, prata e ouro. Não se renova quando foi encontrado na natureza, ele não se renova, se acabar. Os minérios são extraídos da natureza por meio de algumas técnicas, técnicas como a lavra, e são encontrados em diversas regiões do mundo. Petróleo. Considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo. O petróleo é uma substância oleosa originada a partir da decomposição de matéria orgânica. Além de ser utilizado como fonte de energia, o petróleo serve também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas, solventes, e dele também são originados de derivados, como o gás de petróleo, querosene, óleo diesel, entre outros. Tudo isso é feito com petróleo. Não é encontrado em todas as regiões do mundo. Há países que exportam em abundância e outros que necessitam importá-lo. Não é em todo lugar do planeta Terra que o petróleo tem. Ele surge lá nas profundezas da crosta terrestre. Não! Alguns lugares tem muito e já outros tem bem pouquinho ou não tem. E o carvão mineral? O carvão mineral é bastante utilizado também como fonte de energia. É o combustível fóssil com maior disponibilidade na natureza do mundo. O carvão forma-se por meio da decomposição da matéria orgânica em ambientes sem a presença de oxigênio. É está disponível em todos os continentes, contudo, não se renova a um curto espaço de tempo. E eis os cuidados que devemos ter com esses recursos naturais, principalmente com esses que não são renováveis, porque se eles não são renováveis, acabou. Então, temos que preservar a nossa natureza. E vocês viram que os recursos naturais, eles existem sim para sofrer as nossas necessidades, para a indústria e também para o nosso consumo. Muitos dos produtos que nós utilizamos para o cabelo, para a pele e também como forma de alimento, tudo isso vem da natureza. E se nós não tivermos os cuidados de explorar a natureza de uma maneira em que ela não se acabe, aí sim nós poderíamos ter esses recursos por muito mais tempo. Relembraram, minha gente, esse assunto sobre os recursos naturais? Foi uma pequena recapitulação que nós tivemos. E eu peço agora que você pegue seu caderno de ciências e copie a atividade que será para a casa. Vamos lá? Prepare o cabeçalho, o nome da escola, coloque a data de hoje, 28 do 12. E aí você vai escrever a tarefa de casa, o primeiro quesito. Escreva uma frase falando sobre a importância do uso consciente da água. Ponto. Pule quatro linhas. Segundo, o que podemos fazer para preservar os recursos naturais? Pule quatro linhas. Terceiro, cole imagens ou desenhe os recursos naturais disponíveis para nós. Ponto. Responda a essa atividade. Na nossa próxima aula de ciências, nós faremos a correção. Lembrando que nossa próxima aula de ciências já será em 2021. É isso mesmo. E agora eu vou me despedir de vocês. Não deixe de compartilhar a foto de sua tarefa. E eu te espero na terça-feira amanhã para a nossa próxima aula. Um beijo, segundo ano. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.